Bom dia, Espírito Santo. Olá, ovelha do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Estamos iniciando mais uma semana com a base da jornada espiritual, a fé. A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que hoje possamos fortalecer nossa fé, confiando no plano divino para as nossas vidas. Antes de prosseguirmos na nossa mensagem da palavra do dia e na oração sobre fé, peço para que você que não é inscrito no canal, inscreva-se, e deixe o seu gostei, o seu comentário, o seu pedido de oração. E não se esquecer de ativar o sininho na opção todas, para que quando fizermos vídeos novos no canal, você sempre se notificar e estar sempre por dentro das orações e da palavra do dia. Amém? Então vamos para a mensagem do dia de hoje. Mensagem de fé Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a esta montanha, vá daqui para lá, e ela irá. Nada lhe será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20 Que a fé nos inspire a superar qualquer obstáculo que surja em nosso caminho nesta semana. O que eu quero te dizer, meu amado irmão, é que Jesus ensinou em Mateus 17, 20, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos fazer coisas extraordinárias. A Bíblia, ela mesmo nos ensina que tudo é possível ao que crê. Creia e fortaleça a sua fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que a sua semana, nesta segunda-feira, segunda-feira de fé, nessa jornada de fé, você venha se fortalecer na pessoa de Deus. Agora, eu quero te convidar a orar juntamente conosco. Você que está passando pelo momento crise, está desenganado consigo mesmo e com Deus. A sua fé está fraca. Eu quero orar com você para fortalecer a sua oração. Amado Pai Celestial, neste momento, humildemente nos aproximamos de ti, reconhecendo a importância da fé em nossas vidas. Sabemos que é pela fé que somos fortalecidos, que nossos corações encontram paz e nossos caminhos sejam iluminados pela tua sabedoria. Senhor, ajuda-nos a cultivar uma fé inabalável, uma fé que não se abala diante das adversidades, mas que se fortalece diante dos desafios. Deus, derrama sobre nós a tua graça, para que possamos confiar em ti em todos os momentos, mesmo que não compreendemos os teus desígnios. Que a nossa fé seja como a âncora firme em meio às tempestades da vida, nos mantendo firmes e seguros em ti. Capacita-nos a enxergar além das circunstâncias presentes e a confiar na tua promessa de que tudo coopera para os bens daqueles que amam a ti, Senhor. Que a nossa fé seja dinâmica, ativa e transformadora, levando-nos a viver em comunhão contigo e a refletir o teu amor ao mundo, ao nosso redor. Assim nós oramos, ministramos esta oração a pessoas que estão do outro lado, que estão passando por momentos de crise. Que o Senhor venha restabelecer a fé desta pessoa, Senhor. Venha fortalecer, ó Pai, Que ela venha ouvir a tua palavra, cânticos, salmos, louvores. Ó Deus, enche o coração desta vida, desperta a fé em ti, Senhor. Assim oramos, abençoa esta segunda-feira. Se oramos, Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que esta segunda-feira, meu amado irmão, venha ser uma jornada de fé extraordinária na sua vida. Fica na paz e Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei e também o seu pedido de oração. Até amanhã, terça-feira, estaremos aqui de volta com uma palavra de Deus e uma oração poderosa para fortalecer a sua alma. Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Amém.